Música Proxou, ele foi suplicado, visto, exatamente o apoiador Todo imitado, perdo, o insustração do ar, o pés comprado, fosco, profissionado, sentamento, inoperado Mas não consegui não me tornar infarto Mas não consegui não me tornar Mas não conseguirão me tornar Mas não conseguirão me tornar e valido ou não Falar vivo no canal Vare, vale, não, não E falar vivo no canal Me tornar e valido ou não Essa é a ficha E a civilização Consumo, produção Somos Todos Escravos De um palde De lixo